Vereadora Noemi Nonato, estamos enviando um ofício a vossa excelência solicitando que vossa excelência também envie o ofício e cobre do presidente Milton Leite o veto do projeto 278 de 2015 devolvido pelo prefeito Bruno Covas à Câmara de Vereadores. Na realidade estamos com dois pedidos. Primeiro, pela mudança de postura de vossa excelência. Uma vergonha, a senhora, uma evangélica, a provar uma insanidade, uma maldade, uma safadeza dessa. Pagamento de auxílio esposa também ao TCM. Estamos solicitando mudança de postura, o resgate de sua indignação por conta disso e solicitando, é lógico, que vossa excelência peça ao presidente Milton Leite que vete esse projeto, já que ele foi devolvido pelo prefeito Bruno Covas. Bom que se diga, Noemi Nonato, que em São Carlos já existe um aliminar e lá, em São Carlos, é proibido o pagamento do salário esposa. Contamos com a sua mudança de postura, o resgate de sua indignação e o veto desse projeto.